Música Todos os dias, quase todas as reportagens que nós trazemos aqui, também nos explica pra gente, é sempre trazendo informações das pessoas que estão sempre tentando se aproveitar da boa fé dos outros, tentando tirar o suado dinheirinho, principalmente dos nossos queridos aposentados e beneficiários aí do INSS, né Coronel? Esse é mais um, mas tem como ficar esperto e fechar a porta pro vigarista não se aproveitar aí, não é isso, Coronel? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Wilson. Verdade, esses criminosos, eles aproveitam dessa fragilidade, principalmente dos idosos, para aplicar esses golpes e às vezes a gente nem espera também com a participação de alguns familiares. Então é importante a gente trazer essas informações, essas dicas através aqui do Fique Alerta. Muito bem, vamos fazer, vamos agora abrir espaço para que os nossos telespectadores possam fazer perguntas, para a gente tentar entender, porque a pergunta daquele telespectador pode ser a pergunta e a dúvida de muitos, né? Vamos lá, vamos ver a primeira pergunta, Coronel N. Bolivar. Quem faz a primeira pergunta aqui para o Coronel N. Bolivar, deixa eu ver, é o João Pedro Souza, Coronel. Ele pergunta o seguinte, Bolivar, como o idoso pode desconfiar que se trata de golpe? João Pedro, a primeira coisa que o idoso deve observar é se ele recebeu algum contato inesperado, seja por telefone, mensagem, e-mail, principalmente se o contato foi pedindo dados pessoais, senhas, informações financeiras. O INSS nunca pede esses tipos de dados dessa forma. Outro sinal de alerta é se a pessoa do outro lado criar uma situação de urgência, de emergência, dizendo que o benefício vai ser bloqueado ou algo do tipo. Sempre desconfie de pressões para tomar a decisão, ela de forma rápida. Por isso, o ideal é você desligar, encerrar aquela conversa e verificar diretamente com o INSS, através dos canais que são oficiais, ou até mesmo ligando para 135. Muito bem, Cunha, perfeito. Vamos para a segunda pergunta, então, quem quer bater esse papo legal aqui no nosso Explica Pra Gente, com o nosso especialista em segurança, Coronel N. Bolivar. A pergunta é da Carmen da Silva. A Carmen pergunta o seguinte, Coronel, pedi ajuda a uma vizinha e ela furtou o meu dinheiro. Como é que eu posso denunciar? Caramba! É, Carmen, é muito triste saber que alguém que você confia se aproveita dessa situação para cometer esse tipo de furto. Mas você deve, de imediato, fazer a denúncia numa delegacia de polícia, ou registrar um boletim também, numa delegacia, pode ser até interativa. Se preferir, pode procurar uma delegacia que tiver de proteção ao idoso, ou até mesmo Ministério Público, ou também ligar para o DISC-100. O DISC-100, Wilson, ele recebe denúncias de violação dos direitos das pessoas idosas. E aí eles podem orientar sobre os próximos passos. Ótimo, excelente. Essa dica importante aí para quem está também nessa situação, ou que viveu esse momento terrível, com a vizinha que confiar, e acabou então se dando mal. Vamos fazer o seguinte, o Coronel N. Bolivar trouxe agora dicas de segurança para que você fique esperto então e não seja a próxima vítima. Nós temos uma cartela aqui, Coronel, vamos colocar no ar. Veja como se proteger contra golpes do INSS. Desconfie de contatos inesperados. O que seria isso, Coronel? Aquilo que a gente já falou aqui, vamos reafirmar e repetir. Contatos que você não estava esperando, pedindo informações pessoais, informações financeiras, por telefone ou mensagem, especialmente se você não solicitou isso, desconfie que deve ser aí um golpe. O INSS nunca solicita através de ligação ou de mensagem essas informações pessoais. Perfeito, muito bem. Deixa eu ver outra dica importante aí de como você deve se proteger para não cair em golpes. Procure os canais oficiais. Pode trazer o outro aqui, ó. Procure os canais oficiais e tenha cuidado com os empréstimos consignados. Vou deixar esses dois porque estão dos canais oficiais e não cair também nessa história dos consignados. Exato. Olha, se tiver alguém ligando dizendo que é do INSS, você de imediato desliga, liga para 135 ou vai no site gov.br.meuinsss e a questão dos empréstimos que são consignáveis, sempre desconfie de ofertas de empréstimos fáceis que oferecem algumas propostas que você está vendo ali, que é muita vantagem. Então, consulte sempre o extrato do benefício do INSS para verificar se realmente ali não há uma movimentação suspeita. Muito bem, perfeito. Coronel, deixa eu ver mais aqui, mais algumas informações importantes aí. Pode soltar aí, Aninha? Deixa eu ver. Evite decisões rápidas e é tudo que eles querem, né, Coronel? Isso, é aquilo que a gente falou, o golpista ele quer a urgência, a emergência, você tomar uma decisão sem pensar. Então, nunca tome essa decisão antes de consultar alguém da sua confiança ou até mesmo ir no site, consultar familiares, consultar um advogado e etc. Perfeito, muito bem. É isso aí, eles querem sempre aquela ansiedade sul que tem que ser agora para aproveitar e você acaba entrando na folia, entrando pelo cano. Então, evite as decisões rápidas. Conheça seus direitos, importante, a gente sempre fala sobre isso, né? É, conheça os procedimentos corretos do INSS, né? O menor sinal de dúvida, busque informação diretamente nos canais, aquilo que a gente está falando. Liga para 135, vai no canal gov.br barra meu INSS e aí você vai ter a informação. Muito bem, é sempre procurar então o canal oficial independente de qualquer coisa. Vamos lá, tem a última tipificação agora, aqui? Conheça seus direitos, tem uma última aí? Tem. Não compartilhe dados nem senhas. Isso é muito importante, né, Coronel? A gente sempre fala, né, Wilson? Não compartilhe senhas de bancos, informações bancárias de benefícios devem ser mantidas em sigilo. Você não tem que estar passando isso para ninguém nem compartilhar com terceiros. Muito bem, perfeito. É importante essas informações para que as pessoas entendam e saibam seus direitos e se defenda também tranquilamente. Coronel, eu não tinha como não aproveitar essa oportunidade, a gente não tinha combinado nada sobre o que aconteceu aqui, inclusive, na Fernandes Lima do momento. O senhor foi comandante do BOP durante muitos anos e eles acabaram então pegando aquele fardamento parecido com o do BOP para confundir. Então, só para a gente aproveitar a sua astúcia e a sua experiência, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção e foi citado, inclusive, de que as pessoas que são policiais militares, que estão, inclusive, do BOP, não usam barbas, não usam. Eu queria só que você explicasse um pouquinho o porquê disso. Pois é, as características que são peculiares ao militar, então se você vê alguém que está fardado, principalmente com fardas de militares e o cara está com barba, bigode é permitido isso, mas ele barbado, uniformes que não são, que são desconexos, não tem viatura. Veja se tem uma viatura estacionada, próxima, uma viatura realmente caracterizada, que mostre ali que ali está uma viatura policial, da polícia militar. Então, são características o procedimento, forma de atuar, forma de caminhar, tudo isso leva a crer se é realmente um policial ou se não é um policial que está trabalhando. Inclusive, até o corte do cabelo também, ele está com cabelos comuns, civis, enfim, normal. O militar usa cabelo curto e não usa barba, tá? Em raríssimas exceções, Wilson, existem exceções, mas são muito raras, onde ele há uma autorização expressa para estar com barba. Isso aí é uma questão até religiosa, que ele tem essa autorização para estar com barba. Mas o normal é que ele não use barba, cabelo curto, uniforme geralmente são todos parecidos, as letras são visíveis, a viatura é caracterizada, então são vários aspectos. Muito bem, Coronel. Não tinha como eu não aproveitar a sua oportunidade aqui, assim que houve aquele momento eu lembrei logo do senhor. Muito bem. Coronel, mais uma... Parabéns à polícia que teve aí essa rapidez e prendeu esses criminosos. É verdade. Parabéns à segurança pública e foi rapidamente, então, conseguiu monitorar nesses dez dias e assim que eles deram a primeira saídinha para tentar fazer o que eles tentaram fazer, que era o assalto, acabou sendo abortado aí e, logicamente, todos presos, que é mais importante. Parabéns à segurança pública. Coronel, mais uma vez um abraço para o senhor, sucesso, boa semana e até a próxima, se Deus quiser, boa tarde. Valeu, Wilson. Muito obrigado. Não posso deixar de dizer que o seu programa é campeão de audiência e onde eu tenho passado, o pessoal tem pedido. Manda um abraço para o Wilson. Então, já temos aqui uma dívida de nós. O Senna, que é lá da nossa barbearia, mandou um abraço para você. Está assistindo, inclusive. Abraço, o Senna. A Gabi. Está te assistindo também. O Raul e a Andréa. Então, todas essas pessoas, quando me encontram, eu digo, manda um abraço lá para o Wilson. Então, eu queria transmitir isso aí, Wilson. Muito bem. Então, um abraço para o Senna, para o Raul e para a Andréa, esse trio aí que está sempre acompanhando o nosso fenômeno. Andréa e Gabi. Muito bem. E a Gabi? Isso, e a Gabi também. Um abraço. Obrigado pelo carinho. Quem quiser entrar em contato com o Coronel Enio Bolivar, está aqui o endereço dele eletrônico, aqui o nosso Instagram, arroba coronelenobolivar. Fala com ele e, inclusive, assuntos até serem debatidos aqui no Explica Pra Gente. Tá bom? Coronel, um abraço, grande sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Valeu, Wilson. Beijo no coração, meu amigo. Também. Beijo no seu coração. Deus te abençoe, te proteja sempre. Explica pra gente, prestação de serviço pura aqui no nosso fenômeno. Fique alerta. Importante. Muito bem.